Tudo bom, pessoal? Espero que todos sejam bem em mais um vídeo para o canal. E hoje vamos analisar a segunda partida que acabou de terminar alguns minutinhos atrás. A segunda rodada do Campeonato Americano e mais. Vamos ver a coletiva que ele deu ontem. Pessoal do céu, não vou dar spoiler. Antes de mais nada, quero agradecer ao canal Cortes Enxadrísticos Legendados, que fez essas legendas aí. Canal bem legal. Estou usando aqui o vídeo dele para fazer o review. Bora lá, deixa eu tirar minha cara gorda daqui. Vocês vão ver. Então acaba a partida. Todos os enxadrísticos são convidados a analisar as próprias partidas. E vamos dar um play aqui. Estamos com o Hans Niemann aqui. Uma incrível vitória contra o Christopher Yu, né? Primeiro vamos falar sobre a polêmica que está sendo falada. Você está sendo muito pressionado. Nos fale sobre isso. Opa, deixa eu tirar aqui. Deixa eu colocar aqui. Não fica em cima da legenda, né? Bem, acho que essa partida é uma mensagem para todos. Sabe, tudo isso começou quando eu disse, o xadrez fala por si. E eu acho que essa partida falou por si. Mostrou o xadrez que eu sou e também mostrou que não vou recuar. E que jogarei o meu melhor xadrez aqui. Independente da pressão, é tudo que eu tenho a dizer sobre essa partida. O xadrez fala por si, é tudo que eu posso dizer. E agora que vem, agora que vem, o comentarista pediu para analisar aqui as partidas e o Hans Niemann já vai tentar tirar o microfone e falou, é tudo que eu tenho a dizer. Se negou a analisar a partida. Isso é inédito, tá, pessoal? E aí, olha, o argumento dele é o seguinte. Essa partida é tão bela que eu não preciso descrever. O Yasser, não dá uma olhada. O Yasser aqui, vocês estão vendo, ele nem aguentou e começou a ir, né? Ele tinha várias dúvidas sobre os lances, né? Mas olha lá, o Yasser caiu na gargalhada aí, né? Não aguentou, né? Então tá aí, pessoal. Tá aí. Então muita gente fala, ué, por que vocês fazem isso com o Hans Niemann e não com os outros jovens? É por conta disso, tá? Todos os grandes jogadores adoram comentar. E mesmo quando não estão afim porque perde a partida, você vê, né? Sempre tem a linha de raciocínio, né? As análises brilhantes depois da partida do Ivan Schuch, né? É um dos melhores comentaristas que eu vi depois que acabou a partida. Temos outros grandes enxadristas também comentando. Aí no YouTube você pode buscar, mesmo jogadores tímidos, o Ding Lirin. O Ding Lirin comentando é um furacão, né? Ele não tem muito jeito, é muito tímido, né? Mas ele vai falando lance, lance, lance é muito lance. Você vê que é uma obra de arte, eles comentando as análises pra quem gosta de xadrez. Mesmo há uns anos atrás o EI, né? Eu tô pegando aqui alguns jogadores chineses que tinham realmente uma dificuldade pra falar. Mas quando falavam os lances era uma obra de arte o que passava na cabeça desses enxadristas, né? E o Hans-Nilman realmente, essa parte é, pra mim, a mais esquisita de todas. Quando ele falou, ele percebeu que não conseguiu dar base, né? O que que acontece? Nas rodadas do Sinkfield, aquele torneio polêmico, o Hans-Nilman, ele acabou que não tava conseguindo analisar as partidas. E o comentarista, o Alejandro Ramírez, de propósito, ele desligou a engine, né? Desligou a engine, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Por que que ele não tá querendo comentar? Dá uma olhada. Aqui, ó. Vocês tão vendo esse tabuleiro aqui, ó? Olha lá, a engine já tá desligada, tá? Se tivesse um verdinho aqui, estaria ligada. Nas primeiras rodadas, o Hans-Nilman tava comentando e tava com a engine ligada. Quando ele passou vergonha, foi quando desligou a engine, tá? Naquele dia onde ele tava falando umas análises todas furadas e o Nakamura fez um vídeo famoso falando que ele não tinha nível de um grande mestre forte ali. nos comentários. Então, tá aí, pessoal. Por que que ele não tá comentando? E por que que a gente pega muito no pé dele, somado ao histórico dele de trapaço? Mas vamos pra partida da segunda rodada? Vamos lá. Vamos agora para a partida do dia. Fresquinha. Acabou de terminar. Vamos lá. Vamos pra análise. Bora, Bill aqui. O Hans-Nilman tá de brancas. E de pretas tá o talentoso Jeffrey Schiong. E o Hans-Nilman escolhe jogar dessa vez um peão rei. E4. E o Jeffrey Schiong manda E6. D4, D5. Curioso. O Schiong mandando uma francesa. É raro de se ver nesse nível alto, né? Mas o Schiong mandou uma francesinha. Cavalo C3, cavalo F6. E eles vão para uma das linhas mais agudas da defesa francesa. Que é quando a branca coloca esses peões. O plano da branca é tirar o bispo depois pra cá. Em determinado momento fazer dama D2. E roca grande. E chumbo no rock das pretas. C5 no tabuleiro. Cavalo F3, cavalo C6. Desenvolve o bispo. E aqui acontece uma troca central. Peão tomou peão. Cavalo tomou peão. A dama vem pra luta. E também ela toca no ponto B2. E o Hans-Nilman joga o lance teórico aqui. A3, pessoal. Esse lance é teórico. E também uma armadilha. Porque se as pretas tomassem aqui em B2. Elas estariam perdidas. Graças ao lance cavalo A4. E é muito interessante. Esse peão agora ele segura essa casa. E a dama não tem volta. Repare que aqui tá atacado. Aqui tá atacado pelo bispo. Aqui tá atacado pelo cavalo. Já Elvis. Então uma armadilha. Mas os dois jogadores experientes conhecem muito bem isso aqui. E não caiu, né? Ninguém caiu nessa linha. Bispo C5. Aumentou a pressão em D4. Aqui o Hans-Nilman defende com o cavalo de C. Teoria ainda. E agora troca em D4. Troca em D4. Rock. Troca. Troca. E com isso o Hans-Nilman tem a casa D6. Pra colocar o pangaré. Dama D4 centralizando. E aqui, nesse momento, vai acontecer a preparação do Jeffrey Chong. Tá? A teoria comum é bispo D7. E o Chong vai tentar abrir a coluna F. Com F6. E a partir daqui, a partida começa a ficar bem interessante. Os jogadores começam a gastar mais tempo no relógio. O Hans-Nilman decide jogar bispo E2. Eles trocam em E5. E agora bispo D7. O cavalo vai pra D6. Aquela casa suculenta que eu falei pra vocês. Essa casa também é muito boa. Porque ela vigia C8. Então, a preta não consegue explorar a coluna C. Que é muito comum na francesa. Aqui jogou bispo A4. E esse lance é bem criativo do Jeffrey Chong. Mas os computadores não gostam. Esse lance foi um erro, segundo os computadores. A partir desse momento, a preta não fica muito bem. Mas foi uma jogada muito criativa. Qual que é o embasamento disso aqui? Qual que é a ideia do Jeffrey Chong? O Chong está querendo atacar aqui em C2. Provocando o avanço dos peões. No xadrez, quando você avança os peões. Você debilita as casas do lado dos peões. Por exemplo, aqui com B3. Essa casa aqui está debilitada. Nunca mais um peão vai poder vigiar. E além do que, você diminui o ponto de contato. Um peãozinho aqui já consegue encarar esse peão de B3. Tenta destruir a ala da dama. Então foi uma jogada criativa. Mas os computadores não gostam. Porque depois o Hans Nielma jogou muito bem. Acertou B4. Vai ser uma sequência de lances da Engin aqui. Por parte do Hans Nielma. E em determinado momento, ele vai ficar com uma vantagem decisiva. Atacou o cavalo. O cavalo é 4. Trocou as damas. Trocou aqui o cavalo. E agora B4. Atacando esse peão. E o Jeffrey Chong escolheu sacrificar esse peão mesmo. E tomou. E agora Bispo A4 defendendo. Atacando o peão. E o Hans Nielma defendeu o peão de C2 fazendo o rock grande. E aqui as brancas já tem uma vantagem decisiva. Depois G3. O lance da Engin e o lance do Hans Nielma. É torre HF1. Segundo os computadores, aqui já tem uma vantagem de dois pontos. Isso no xadrez equivale como se fosse dois peões a mais. É uma vantagem decisiva na mão de fortes grandes mestres. Acontece que depois de G6. Esse é o momento crítico. O Hans Nielma interrogou feio aqui. E aqui o Hans Nielma jogou Bispo G4. E esse lance, segundo os computadores, desperdiça a vantagem. A vantagem de dois pontos cai para 0,7. Qual que era o plano correto? O plano vencedor é o seguinte. Seria torre toma torre. Torre toma torre. Bispo D5 pontos de exclamação. Porque depois que joga a torre na sétima, o Bispo em E4 consegue vigiar tanto o ponto C2, que está sendo atacado, como o ponto de G2. E as brancas têm o peão a mais. Elas têm aqui a partida totalmente ganha na mão de um jogador experiente. Aqui três pontos de vantagem, certo? Esse seria o plano ganhador. Mas o Hans Nielma não encontrou. O Hans Nielma jogou Bispo G4 aqui, pessoal. E esse lance desperdiça a vitória. Porque depois que ataca o peão, a torre não consegue defender de maneira satisfatória. Porque se você defender assim, Bispo C6 está atacando a torre, está atacando o peão. Aqui caiu o jogo do Hans Nielma. Então muito esquisito ali. Será que ele desligou? Não sabemos o que aconteceu, mas um grande mestre dessa força ter feito esse lance Bispo G4 é algo muito esquisito, para dizer o mínimo. Jogou torre F8, torre D4, torre toma E5, Bispo E2 e agora rei G7. Essa posição ele joga o G3. O Bispo vem para C6. Uma posição ficou bem equilibrada, de repente. Rei B2. Note que os peões, a gente já igualou os peões, né? O Hans Nielma tem 5 peões e o Jeffrey Chong 5. E aqui jogou B5, as pretas. Hans Nielma joga torre D3. Torre A é oito. E aqui o Hans Nielma oferece um empate silencioso. O que é isso? Ele joga torre C3, torre D8, torre D3, torre D8, torre C3. Ou seja, ele está convidando o adversário a repetir mais uma vez a posição. No xadrez se repete a posição três vezes, empata. Só que o que acontece? O Jeffrey Chong não quis e jogou H5. Sentiu fraqueza no adversário e está tentando vir para cima. Torre D3, torre C8, torre C3 e torre H8. Agora tentando jogar um H4. Mas o Hans Nielma não deixou. O Hans Nielma jogou bem aqui H4. Torre C8, torre D3, torre C8. Como não deu certo essa ideia das pretas, eles vão agora jogar essa posição. Onde o Hans Nielma tenta entrar em D7, mas o Chong evita. Torre vem para F1, volta o bispo. Ameaça tirar o bispo e atacar esse peão, mas defende já. Então, torre F1 e o Hans Nielma oferece empate aqui. E o Jeffrey Chong aceita. E com isso, um empate, um empate chocante. Porque a vantagem das brancas realmente era muito, muito, muito grande, pessoal. E vamos ver aqui a precisão. Dá uma olhada. A precisão de 96%, 95%. Uma boa partida por parte dos dois jogadores. Tanto o Jeffrey Chong quanto o Hans Nielma. Apesar de que as pretas começaram a jogar bem depois do erro do Hans Nielma. Até o erro do Hans Nielma, as pretas estavam totalmente perdidas. Perdidas ali. E o que vocês acham? O que vocês acham? Não esquece de deixar aí nos comentários. E se inscrever no canal para acompanhar as novidades. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.